De primeira, ele já fez o toque novamente para o Leão Pereira Chega o Cristo do Câmara, o toque Leão Pereira De perna esquerda, cruzamento da grande área E o toque de cabeça para o gol! Rafael Venga Polinico! Gol! Gol! É! Du Atlântico é do fulano negro! Cruzamento da grande área livre do Avisão Desenou para o fundo na perna do equilíbrio do disco E... Pronto em alegria o torcedor do negro pela primeira vez Conferindo para você Na marca de gato de 19 19 minutos de bala rolando É o segundo tempo de jogo Acreditou na jogada Tapa bem colocado Cruzamento do Venga Mete a cabeça, mete na rede Mete a festa do torcedor Aqui o torcedor canta bonito na Arena da Maixander É o frisson da galera no microfone da Transamérica É o primeiro que saiu no segundo tempo A primeira explosão do torcedor na Arena Fazendo a festa e confirmando para você A prática com Vasco da Gama Zero Rosario E o Zerinho Tchau.